Olha nós aí na cachoeira aí pessoal, olha. Coisa mais linda aqui, olha o medo dessa água galera, o medo dessa água, dessas crianças aqui, olha. Meu deus, o maior perigo do mundo. Olha lá a cachoeira lá, olha a cachoeira. Cuidado viu cara, não tá andando aí não. Cuidado viu, segura aí, segura aí. Segura ninguém não. Segura aí Laura no seu pai. Deixa eu dar uma pausa aqui nesse vídeo, porque aqui é perigoso. Tá bom, tá bom Laura. Ei meu deus, o que foi Laurinha? Tá bom, pai, tá bom, tá bom. Estão te assustando, Alexandre, né? Estão te assustando você, né? Olha lá a mãe lá, olha. Vai, já, mãe, tá lá, Lu, a Camila aí. Bota isso, sim, tá bom? Meu Deus do céu, vamos lá, para. Tá, deixa eu dar uma parte. Foi. Ai, meu Deus, eu não sou.